doutor gatão o senhor novamente por aqui boa tarde meu grande amigo eu tô aqui como sempre andando pela comunidade vendo que eu me preocupo com vocês eu sempre tô aqui todos os dias 365 dias eu passo aqui já escolheu o seu candidato já posso saber quem é o senhor está vendo como o doutor gatão é querido então um presentinho para um amigão está me comprando doutor que é isso? Deus me livre Deus me livre tchau tchau uma pipoquinha é bom viu o Guaraná passa lá no gabinete e aí e aí e aí